Olá amigos do programa Mesa Redonda, ótimo dia. Hoje vamos falar com o prefeito da cidade do Cabo de Santo Agostinho, o José Ivaldo Popular, vado da farmácia, onde o prefeito está aí acelerando as suas obras, já que estamos no mês de agosto e o prefeito, no dia 31 de dezembro, quer entregar essas obras à população, que foi seu compromisso de campanha em 2012. Prefeito vado da farmácia, o senhor está na Charneca, na Rua 17, uma obra onde vários prefeitos tentaram e não realizaram esse feito que o senhor vai entregar a esta população. Isso é um compromisso do senhor ainda entregar várias obras que restam no município do Cabo de Santo Agostinho? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que irão acessar e curtir esse vídeo. É um compromisso, fui eleito em 2012, assumi em 2013, e até o dia 31 de dezembro de 2016, temos que estar nas ruas e fazer aquilo que o povo quer, que é obras, obras importantes e até obras que foram prometidas por outras gestões e que não saíram apenas de um discurso. E assim a gente vê essa Rua 17, uma rua importante, que não é uma dificuldade que se tem em sua construção, porque não é apenas a Rua 17, é começando da Rua 17, e estendendo até a 25, e não somente a gente vê aqui paralepípedos que estão sendo colocados nas ruas, mas também muro de arrimos, muro de arrimos com grandes extensões e alturas, com dificuldade em sua construção, como também escadarias, escadarias que foram feitas nessas ruas aqui de 17 a 25. E sabendo que não somente essa Rua 17 é a 25, como também o carecão da Charneca, que deu ordem de serviço, mas devido à crise a gente não levou adiante, mas é um compromisso meu, da nossa gestão, poder entregar esse carecão aqui a esse povo de Pondezinha até o dia 31 de dezembro desse ano incluso. Como também tivemos ontem ali em Gaibu, naquela avenida que liga a P28 à Suap, que é um compromisso nosso entregar ainda esse ano aquela avenida tão importante, que vai dar uma mobilidade melhor não somente aos munícipes que curtem as nossas praias, mas também pessoas que vêm de outras cidades e de outros estados, assim poder estar aqui no nosso município, podendo desfrutar do nosso litoral, que são vários litorais, e que são litorais belíssimos que nós temos aqui no nosso município. Como também ontem estive na avenida 5 ali em Gaibu, e cobrando ali dos empresários, da empresa, para assim poder entregar ainda esse ano a avenida 5 ali em Gaibu. E na segunda-feira estive também ali em Pontezinha, podendo ali junto à Rotec, a empresa que está ali responsável pelaquela obra, para poder entregar aquele estádio ainda esse ano àquela comunidade de Pontezinha. Como também ali em Pontos Carvalho, visitamos a Nova Era, onde várias ruas já foram pavimentadas, e no total de 38. Sei que na minha gestão nós não iremos concluir as 38 ruas, mas deixaremos as ruas que não puderem ser pavimentadas em nossa gestão, poder deixar o projeto tudo prontinho, com dinheiro em caixa do governo federal, para assim dar continuidade àquelas obras que é muito importante ali àquela comunidade de Pontos Carvalho ali no loteamento Nova Era. Prefeito, o senhor fez uma varredura, a gente pode colocar assim, nas praças da nossa cidade do Cabo Santo Agostinho. Estavam todas destruídas, e o senhor reformou várias praças do Cabo Santo Agostinho. Também é compromisso do senhor com o lazer da população, já que essas praças, eu me lembro, muitos anos, ninguém nem fazia uma pintura. É, com certeza, nós temos várias praças e o povo tem que ter locais assim para poder conversar, colocar os assuntos em dia, e nós nos preocupamos, nossa gestão nos preocupa, nós nos preocupamos em poder restaurar, reconstruir essas praças que estavam destruídas, e foram muitas, nós, por exemplo, a Praça do Roca, nós pudemos ali reconstruir aquela Praça do Roca, a Praça da 55, ali da Coab, reconstruímos aquela praça, e tantas outras. E temos um compromisso ainda, nesse nosso mandato, em poder reconstruir a Praça da Teosilva, ali no centro do Cabo, e podendo ali dar um conforto melhor para as pessoas que moram em torno daquela praça, como também muitas pessoas que vêm de outros bairros, e rever familiares e amigos, e poder sentar naquela praça e poder curtir. Em Pontos Carvalhos, o senhor também entregou aí várias obras, pode destacar para a gente, para o programa Mesa Redonda, na internet? Em Pontos Carvalhos, também nós reconstruímos a Praça Marco Freire, como também a Nova Era, que são várias ruas que estão sendo pavimentadas ali naquela comunidade, como também no loteamento Ilha, nós entregamos várias ruas, e nós temos obras, posso dizer, de Pontezinha a Jussarau. Temos obras, como posso falar aqui, Jussarau, a gente vê ali, nós entregamos à comunidade três ruas pavimentadas, reconstruímos duas praças, e pavimentamos as ruas principais ali, recapiamos, ruas principais ali de Jussarau. E ali a gente vê a comunidade de Jussarau satisfeita com a nossa gestão, até porque em momento de crise, e sabendo que poucos prefeitos investiram naquela comunidade, e em momento de crise, a gente priorizou aquele povo que é um distrito e que é tão afastado, mais próximo de Vitória do que do centro do Cabo, e a gente pode dar um olhar especial àquela comunidade de Jussarau. Nos engenhos, o senhor destaca no seu governo nesses quatro anos, prefeito, o vado da farmácia? Nós estivemos ali nos assentamentos, a gente tem várias obras importantes em liberdade, seguindo os assentamentos daquelas comunidades dos engenhos, que me falha a memória agora, Arariba, e Arariba, a gente vê, nós estamos ali recuperando as estradas vicinais ali, podendo dar uma mobilidade melhor àquele povo da área rural, como também a gente vê vários PET, várias escolas foram recuperadas na área rural, e a gente vê não somente em construção, como também o apoio ao agricultor, que a gente vê que nós estamos dando ali na área rural do nosso município, que são muitos engenhos, são 100 engenhos, e a gente tem, cada engenho, a gente tem chegado e discutido com a comunidade e podendo ali levar obras e ações do nosso município, seja no âmbito de construção, como também no âmbito social ou saúde, a gente tem levado para aquelas comunidades. Na educação, os destaques que o senhor coloca aí para a população do Capo Santo Agostinho, prefeito Vado da Farmácia? O destaque na educação, nós não construímos muitas escolas, podemos dizer assim, mas construímos uma escola modelo além de Garapur, mas nós podemos dizer que nós reconstruímos, reformamos várias escolas, tanto no centro do Cabo, como em Pontos Cavalho, em Pontezinha, em Jussarau, e até mesmo na área rural. Mas o melhor que nós possamos destacar nas escolas, na educação, foi o quê? Manter o salário dos professores, até porque com essa crise a gente teve uma perca no dinheiro que vem do Fundeb. Para ter exemplo, o dinheiro que vem do Fundeb, o aumento em 2016 foi de 5% no Fundeb, mas nós demos um aumento aos professores de 11%, portanto, o aumento que teve no dinheiro do Fundeb não supera, não acompanhou o repasse que é lei e que nós repassamos para os professores, que foi de 11%. Aí você vê, nós temos uma folha com educação de 10 milhões e meio e o dinheiro que vem do Fundeb fica oscilando 7,5, 8 milhões e um mês ou outro, um mês a gente retira da fonte 1 3 milhões, 4 milhões, 3 milhões e meio e com isso a gente deixa de fazer outras obras no nosso município. Mas a gente tem que investir, tem que investir nos professores, na capacitação continuada dos professores, tem que manter o salário em dia para assim ter professores na sala de aula levando e repassando conhecimento aos nossos alunos. Portanto, eu me sinto um prefeito que posso dizer em momento de crise eu pude superar as dificuldades e passar por essa crise e em 2017 espero que o próximo prefeito possa ter um município e um país sem crise para dar uma contribuição melhor e aquilo que o povo quer que é obras e obras e obras e infelizmente nós fizemos muitas obras mas não se pôde fazer tudo aquilo que o povo almeja em uma gestão mas a gente tem que priorizar primeiramente a educação é a saúde e obras importantes como essa que vocês estão vendo aqui que é o Rua 17 que foi prometido por vários prefeitos e estou aqui em momento de crise podendo acompanhar a sua construção e sabendo que quem ganha com isso não é eu mas sim é a população que tem a satisfação de uma rua tão importante como essa pavimentada prefeito para a gente encerrar duas questões saúde que o senhor deu posse a vários agentes de saúde da nossa cidade do Capo Santo Agostinho na questão da guarda que a guarda agora ela vai ser armada para ajudar a ordem pública da nossa cidade do Capo de Santo Agostinho onde a violência é muito grande no estado de Pernambuco e no Capo não é diferente prefeito só destaca aí pra gente essas essas duas questões aí que eu fiz essas colocações pro senhor saúde e também a segurança a segurança pública a gente sabe que é um que é um que é uma obrigação do governo do estado mas nós somos parceiros nós somos parceiros assim em termos de de administração administrativo e executivo estadual executivo municipal tem que que investir é o governo do estado fazendo a sua parte e nós aqui fazendo a nossa parte e podendo assim capacitar entendeu a nossa guarda cada vez mais fazendo cursos se preparando e agora chegou a vez da guarda do nosso município através da lei que vocês sabem que é uma lei que ele tem esse direito de andar armado e hoje a gente pode dizer que a nossa guarda em breve estará nas ruas armado armado mas sabendo que fez curso fez curso se preparou pra isso se qualificou se qualificou pra isso e hoje podendo estar nas nossas unidades no área de saúde por exemplo a mista a mista por exemplo o jamassi o medo de sampaio o hospital infantil e outras unidades escolas por exemplo por exemplo a gente tem que ter tem que ter uma guarda já que a gente não conta com com a polícia armada a gente vai ter a nossa guarda armada auxiliando ali a polícia e poder coibir as pessoas muitas vezes que são pessoas que adentram na rede pública tanto na educação como na saúde nos nossos pedidos públicos e amedronta não somente o usuário mas também os funcionários e a guarda armada trará pra nós funcionários prefeito o usuário e uma segurança é melhor abaixo de Deus e na questão da saúde a gente tem tem priorizado não faltar principalmente médicos no nosso município se você for nesse momento hoje aqui se você for nesse momento em nossas unidades pode ir na mista pode ir no mista que é Mendo Sampaio Jamassi Orça do Fantio aonde você for tem médico de plantão não se falta médico no nosso município já faltou em outros tempos mas hoje a gente tem profissional capacitado pra assim atender o usuário de saúde do nosso município eu me sinto um prefeito como disse anteriormente satisfeito pela minha gestão não tem faltado profissionais na área de saúde na área de educação falta sim um aqui ou lá que é normal mas a gente procura repor o funcionário e graças a Deus a gente tem que trabalhar trabalhado e investido na saúde não somente na questão do profissional mas também na reforma das nossas unidades nós estamos construindo novos prédios porque o município hoje não tem condições nem sequer de manter o que já se tem quanto mais construir novos prédios mas mesmo assim espero que o município volte a crescer como cresceu anteriormente o município teve período que cresceu 20% ao ano numa infração de 2% hoje o município cresce 2% numa infração de 10,12 aí fica difícil você trabalhar mas por isso nós temos que economizar economizar e trabalhar com responsabilidade e investir nos nossos funcionários e na manutenção daquilo que nós temos o entrevistado do dia o prefeito da cidade do cabo de Santo Agostinho José Ivaldo Popular Vado da Farmácia Vado da Farmácia